E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo ainda com a influência do centro de alta pressão que carrega ar frio do oceano em direção ao continente. Por isso, as noites estão, e as madrugadas também, mais adequadas ao outono. Fresquinhas, o amanhecer um pouquinho frio, amplitude térmica começa a existir, porque as temperaturas praticamente dobram do amanhecer até a tarde. Hoje, 28 a 29 graus no litoral, também na capital, 30 a 31 graus no interior do estado. Pode chover no norte, paulista, na divisa de Minas Gerais. No litoral, são algumas nuvens que surgem de vez em quando, a impressão que vai chover, no máximo uma garoa na Serra do Mar, nada mais do que isso. À noite, cai a temperatura novamente, uma blusa necessária para depois do anoitecer. Um abraço a todos. Um abraço a todos.